E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje, eu e minha mãe tá aqui limpando a palma, né mãe? É isso, gente. Oi, gente, tudo bem? Vou tá ajudando ela que tá limpando essa palma aqui, onde eu e meu pai cortou, né? Pra tá dando ração pras vacas. Aí ficou, no caso, a palma só o toco, né? Pra vir outra. E o mato já tá saindo de novo, né? Principalmente se mata assim mais, ó. E como a terra mudou também, né? Pra estar sendo limpa a palma, Pra tá plantando milho aqui, né mãe, também? É, assim que a gente tá limpando o milho pra plantar o milho. Mas é isso, é o seguinte, aí vamos limpar mais esse mato mole, ó. Esse capim aqui não dá pra ser arrancado na enxada, né? Que esse capim aqui que veio do outro cercado, né? A semente. Aí vamos tá limpando assim mesmo, mas esse capim vai ser arrancado no enxadeco depois. Meu pai vai tá vindo e arrancando no enxadeco, tá certo? Esse capim vai ficar... Porque se a pessoa for tentar tirar esse capim na enxada, acaba quebrando a enxada. E aí né, só se esforça muito, só no enxadeco mesmo. Não enxada, né? Aí quebra. Aham, é isso. Né? Aí eu vou... Tá limpando só o mato pequeno. Só o mato pequeno mesmo. Minha mãe já limpou de dali, ó. Daquele pedacinho da palma pra cá já. Desde ontem, né mãe? Aí eu não vim ajudar ela porque eu não pude. Mas agora hoje eu tô com o tempo. E eu vim agora ajudar ela, tá certo? Isso. Tá limpando, né? Nós dois. Aham. Aqui, ó. Tá chamando meu irmão pra tá filmando, tá certo? Pra tá mostrando pra vocês. Pronto, agora já entregou a sala pra minha irmã, né? Pra ele tá filmando. Tá começando aqui, tá limpando. Já pega uma ali de baixo, no caso, né? Aí que nem eu falei, esse capim aqui aí ficando, né? Vamos tirando só o que for menor, que é melhor. Fica mais pra tirar na enxada. Esse outro tem a raiz grande, né? Não tem como sair na enxada. Ele é fundo. Estamos aqui, gente, na luta mais uma vez. O sol muito quente, no caso é hoje. Tá. Eu tô aqui com o pano aqui, modo sol. Estamos aqui, é. Fica molhado um pouco, né? Um ponto bom pra limpar. Aí eu não pego logo duas carreiras, né? Porque essa daqui já acaba ali na frente, já. Aí eu não vou levar logo. Já passa a próxima ano, o tempo de plantar milho. Aí estamos organizando a terra, pra quando descer, se Deus quiser, nós plantar. Tchau. 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 na primeira não, no caso minha mãe já tinha subido uma sozinha, aí quando eu desocupei foi quando eu pude vir, entendeu, aí ela subiu nessa, eu subi nessa aqui ó, pode olhar que tá limpinho o mato, aí como tem ficado o capim, né, esse capim grande, aí eu não tava gostando, né, que eu falei pra vocês, que nós ia deixar pro meu pai arrancar no xadeco depois, aí eu mesmo resolvi, aí eu peguei o xadeco e comecei a arrancar, né, os capim aqui que ficou na minha carreira, que nós já limpou aqui, né, limpou aqui no caso um mato pequeno e ficou os capim, ó, pode olhar que tá todo arrancado já, né, aí eu vou fazendo assim, quando nós chegar em cima, aí eu volto e arranco o capim, ó, pode olhar que tá todo arrancado, o capim grande, da carreira que nós já limpamos, a mãe tá vindo ali embaixo já, aí eu vou pegar lá de baixo de novo, no caso na carreira, né, pézinho da ladeira e vim subindo e limpando, quando nós chegar em cima, aí eu tiro o capim, aí é o seguinte pessoal, voltando aqui com o vídeo, é, tá conhecendo com mãe agora, ela achou melhor eu ir arrancando logo o capim, e ela vai limpando, e ela vai limpando, porque aí fica no logo certo, né, a gente resolveu ele arrancando logo o capim, porque fica ruim a limpar no meio desse capim, né, fica, tá muito fechado, ó, tá muito fechado, né, esse capimzinho pequeno, eu vou tirando no xadeco logo, e depois a gente vai limpando, e depois a gente vai limpando, e eu vou limpando devagar, né, aham, e assim, é esse daqui, enxareco, que eu tava falando pra vocês, né, que eu arranquei aqui o capim, acho melhor tá indo arrancando logo, beleza, pronto, é o seguinte, eu vou tirando aqui o capim, né, pessoal, e aí e aí e aí e aí Esse mais pequeno é mais fácil de estar tirando, agora esse que é maior, aí já é complicado, mas eu vou tirar isso aqui. Ah, ok. Esse mato, pessoal, tem que ajuntar no canto para tirar da terra, senão a lavoura não dá. Ele toma de conta da terra, fica muito moita, não é, Jé? A moita fica muito grande, aí para a lavoura, aí cobre. Aí tem que arrancar para tirar ele daqui. Aí, né, eu vim arrancando aqui o capim, né, já saí aqui em cima de novo, na partidinha aqui de cima, beleza? Tudo arrancado aqui já o capim, ó. O capim maior, né, o verde aí, que eu falei para vocês. É até aqui, ó, mais ou menos, né, que a carreira vem de baixo, né? Lá de baixo, aí para aqui, aí depois já é assim, né? Aí só vai limpar depois, quando acabar essa partidinha aqui, ó, tá vendo? Também está vindo ali, né, limpando a palma, né? No caso, o matozinho pequeno. Sorte que não tem mato grande, né, demais. O maior que tem é esse capim, né, que eu estou vindo arrancando em xadeca agora. No chante, ela é limpa, porque é desenrolada e está bom de limpar, né? E aqui, ó, fica enxuzinho ali, ó, de verdadeiro. Não sei se vocês lembram, eu mostrei para vocês, né, no vídeo, ele vai carregar na palma. Mas deixou até aqui, ó, arredor dessa palma para tirar depois. Só quando ele vinha tirar, se enxua aí. Não dá um jeito, né, de tirar. E tem mel também, né? Vai ver o que é que vai estar fazendo para tirar depois. Aí, enquanto o matoz vai limpando aí o resto da palma, aqui o resto dessa carreira subindo, já vou voltar aqui para baixo de novo, tá certo? E está arrancando o capim, né, mãe? É, vai arrancando. E arrancando logo, né? É, porque aqui só tem essa bolinha agora, né? Isso. Tem essa patinha aqui mais. Aham. Pois é isso aí, vou estar arrancando o capim agora de novo. Aí, ó, esse capim aí que eu falei para vocês que eu ia tirar, acabei de arrancar todinho já, beleza? Tipo, ele está aqui ainda, né, ó, mas está todo surto, ó. Né, mãe? É. Agora, só para estar limpando mesmo agora. Acabado a limpar, né? Vou estar ajudando minha mãe agora de novo, tá certo? Porque essa parte todinha aqui de baixo já arranquei já o capim. Só tem aquela partezinha ali de cima, né? Mas quando chegar lá, aí eu vou ver o que é que eu vou estar fazendo, tá certo? Vou arrancar logo ou não, beleza? Mas agora eu vou continuar aqui ajudando minha mãe. Então, vamos lá. Tchau. 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 aqui tá certo aqui já pega a parte de cima também que é palma beleza que vai ficar para limpar é outra hora quando der certo e provavelmente eu e minha mãe vai estar vindo a limpar de novo também só que a parte de cima onde a palma foi cortada pode ver ali ó palma ali grande né ali os trocos da palma vai estar limpando todinha nessa parte da palma cortada para se deus quiser tá plantando depois beleza então foi isso vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado aí de ver beleza é eu ajudando a minha mãe né a talipana que a palma era de casa que nem falei pra você nesse dia que tá começando a chover a terra tá molhada né tem cima cozinha palma aí aqui também ele sabe logo né pra tá aproveitando é se continuar chovendo está plantando um milho se deus quiser né pra depois tá olhando aí com fé em deus né mas foi isso é eu quero aproveitar também quero mandar um abraço aqui para o inscrito do canal tá certo o nome dele é marco tiago de campanema para um grande abraço aí tá marcos é muito obrigado de coração mesmo por me acompanhar tá certo e ver meus vídeos aí obrigado de coração mesmo grande abraço beleza é então foi isso vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se você está chegando se inscreve e deixe o like a parte do vídeo ative o sininho de notificação para você receber toda notificação de vídeo futuro então é isso fique com deus e até o próximo vídeo valeu e aí e aí A CIDADE NO BRASIL